E aí, meu povo! TMA tá começando em clima de alto astral. Hoje, dia 22 de maio, é o dia do abraço. E quem não gosta de abraçar? Além de ser um gesto de carinho, ele também traz muitos benefícios. Um deles é o aumento dos níveis de ocitocina, hormônio responsável por sentimentos felizes, sendo inclusive conhecido como hormônio do amor. Agora, rapaz, que história é essa de hormônio do amor? O que ele faz? É, gente, de acordo com a Harvard, o hormônio do amor diminui estresse e ansiedade. Quem aí não se sentiu mais feliz do lado do mozão? Pois bora abraçar, porque é bom demais!